Pelos ambulantes de psicologia econômica e psicanálise, e é papo bravo de psicanálise. Vou ficar devendo a fonte porque eu vi de terceiras, mas confiável. É o seguinte, o falo não é a mesma coisa que pênis, isso aí óbvio, né? Óbvio porque assim, o falo é uma representação simbólica de uma experiência de plenitude, de grande poder, uma coisa que na realidade nem existe. Então, o pênis é o órgão sexual masculino e o falo é essa representação que todos temos. Então, a ideia é a seguinte, o falo não é nem masculino, nem feminino, ele é narcísico. É uma experiência que a pessoa tem basicamente com ela mesma, não é uma interação com o outro de verdade.